Salve, salve, galera! Beleza? Kazuki falando! Galera, seguinte, quero fazer um teste aqui, um tipo de, sei lá, série, talvez possa se tornar isso daqui, metas do passado, velho. Quero ver se esses decks que foram muito fortes no passado, já passaram um meta que counterava eles, já passaram outro meta que counterava o que counterava eles, e eles estão esquecidos. Será que eles ainda funcionam, velho? Bom, a gente vai testar agora, então não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo. O deck todo mundo já conhece, se não conhece, tá aí, são três renunciados, com três cartas pra invocar a carta de magia, a carta de ritual, os curibos, os três controles, os três magias de rituais e o contrato, tá? E o tufão de etaco, é muito simples, caro, expensivo, mas será que ainda funciona? Vamos brincar? Então vamos lá! Então vamos lá, galera, tô aqui no Platina 2, tá? Faz tempo que eu não jogo ranked, o último dia que eu joguei ranked foi dia 11, hoje já é dia 16. Então vamos lá, vamos testar o nosso deck de renunciado pra ver se vai funcionar ou não aí na nossa brincadeira aí de decks do passado, metas do passado, né? Eu demorei muito pra poder pegar aí as três cartas de cada um, porque principalmente o Pássaro e o Sinju, que são decks separados, pegar três ultra raras de cada um, demorei um pouco. Na época eu nem tava gastando dinheiro no jogo, né? Hoje eu já nem gasto mais dinheiro. E aí eu falei, caralho, velho, putz, gastei tanto nesse deck, será que ainda funciona? Bom, a gente vai ver aí agora, tá? Ah, se eu vencer eu vou subir, né? Então vamos lá, poder das trevas, yugizão, e eu já saí aí com... Tá, não, não vou usar a habilidade, tá? Não vou usar o reiniciar, então eu já vou descer aqui o passarinho. Poderia reiniciar, né, cara? Se for ver, não foi uma mão muito boa não, mas beleza, já vou comprar aqui a carta, né? Então vamos lá. Eu tenho dois Kuribu pra me defender, então por isso que eu falei que não, não vou reiniciar, mas eu acho que o contrato acabou meio que sobrando na minha mão demais, né? Mas eu poderia também ter reiniciado vindo pior, cara. Então tá, vamos ver o que ele vai fazer. Tá, um deck mago habilidoso, 1800 de defesa, né? Mesmo que eu vire com Kuribu não vai adiantar de nada, tudo bem. Eu esperava que ele colocasse um outro monstro aí, que tipo, fosse um pouquinho melhor. Que venha uma carta agora pra comprar o renunciado, por favor. Opa, já veio o renunciado, beleza! Firmeza! Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos invocar o nosso renunced, né? É, tipo, renunciadzinho. Vamos lá, vamos trazer ele aqui. Ele também vai ter 1800, né? O efeito lá. Eu não vou deixar a cutscene pra vocês, tá? Então vamos pegar ele aqui, vamos roubar. Roubei. Já era. Eu tenho contrato, qualquer coisa também, então vamos lá atacar. Se eu tivesse outro monstro ali, se não fosse o Kuribu, eu teria ganho já. Mas foi tranquilo, tá? Vamos ver. Ele tem 800 de vida agora, vamos ver o que ele vai atacar. Lembrando que eu ainda posso aí, no caso, usar o Kuribu pra me defender. Ele tem que usar alguma carta pra destruir o meu renunciado. E mesmo que ele destrua o meu renunciado, eu tenho ainda o contrato pra poder roubar, vamos dizer assim. Então se ele atacar o meu renunciado, eu vou deixar. Então não, não. Não vou deixar. Vai tomar um Kuribão na cara. Vamos ver o que ele tem aí, né? Eu vou comprar mais uma carta. Deixa eu ver. Opa, veio outro renunciado. Não, não é o que eu quero por enquanto. Então vamos lá, vamos atacar aqui com o nosso pássaro, o Boladão. Acho que ele vai defender, tá? Não defendeu. E eu ataco com o renunciado. E vitória! Ah, eu não sabia que deck era o dele, mas... Esse deck aí... Deu um pouco renunciado. Não, velho. Ai, ai. Vamos lá. Eu queria chegar lá no lendário, tá? Eu tô no Platina ainda, eu vou subir aqui agora. Mas acho que essa série é o melhor pra se testar nela, é no lendário, tá? No Platina eu acho que não é tanto, assim, porque... Meu Deus. Se você tiver algum deck de meta antigo aí, que você montou, e queira ver aqui, talvez pra um próximo vídeo, deixa aí nos comentários. Eu só queria saber como é que eu subi, sendo que eu tinha uma derrota. É que eu acho que eu tinha várias vitórias. Ah, não entendi, cara. São três que eu tenho que ter consecutivo e eu tive uma derrota, velho. Sei lá, mano. Acho que o jogo falou... Porra, velho. Você tá um tempo sem jogar. Vou te dar mais uma chance aí pra você subir aí. Então vamos lá, vamos subir aí. Muitas das coisas aqui no ranking... Platina? Platina? Eu fico testando o deck, tá? Só que eu acho que a maioria dos decks, pra ser testado mesmo, tem que ser... Mas decks pra subir pra rei dos jogos, né? É lá no lendário, né? No Platina eu gosto de testar pra brincar. Aí daqui a pouco eu vou subir pro lendário, e depois do lendário eu não sei se eu tenho paciência pra subir aí dos jogos. Mas eu gosto de fazer isso, cara. Pegar uns decks meio maluco. A galera do Platina aqui é bem engraçado, tá? Vou reiniciar, vou reiniciar, porque eu quero ter a chance já de poder ter o renunciado na minha mão, né? Eu tenho muita chance de ter o renunciado na minha mão. E beleza. Esse aqui busca magia, cara. Não é... Ainda não tô com a chance do renunciado. Ele começa, né? Então talvez se eu comprar o renunciado eu já posso fazer alguma coisa. Já posso roubar o monstro dele. Mas não. Vamos ver o que ele vai fazer. Espero que ele seja de despromoção. Se ele for de despromoção, cara, e viu o renunciado na minha mão, eu vou gostar tanto. Mas eu vou... Nossa, mano. Eu vou dar pula aqui, velho. Eu vou pular, velho. Eu vou pular, pular. Não. É do dragão, dos boladão, dos olhos maconhados. Vai, fi. Vai, mano. É pra hoje, meu irmão. Eu quero jogar hoje ainda, tá? Eu quero ainda terminar esse vídeo hoje. Eu tenho que editar isso aqui. Deus é pai, velho. Meu Deus do céu. Ai, o cara tá pensando ali. Beleza. Ele passou aí. Tá aqui, enfim. Meu Deus. Um ano pra jogar. E eu não dei sorte aí. Deixa ele. Não tem problema. Vou invocar o meu pássaro. Com o meu pássaro eu vou sumonar mais uma magia. Pelo menos eu acho que magia de renunciado eu não vou comprar mais. Só alegria. Venha. Beleza. Eu vou atacar. É claro que ele vai invocar aí o dragão em maconhado dos olhos maconheiros. Então, eu vou simplesmente atacar. Vai, fi. Ataca, 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 ataca. Vai, usa essa carta, vixi. Esses caras que jogam, tipo, pensam demais pra jogar, velho. Nossa, me dá uma raiva, mano. Nossa, demora demais. Olha lá. Ah, tá aqui, enfim. Aí eu vou perguntar, deseja continuar atacando? Eu desejo não. Vamos lá. Coloca aí o dragãozão aí, boladão dos olhos vermelhos no campo pra gente. E aí? Continuar a atacar? Não. Claro que não, né? Ele vai vir fumando aí, querendo me comer. Vamos, fi, vamos. Cara, tem um calor do inferno aqui onde eu tô, mano. Nossa, eu moro em Osasco e tá um calor. Nossa, eu fico imaginando quem mora, velho. Mais pra cima, tipo, a parte litoral, mano. Nossa, deve estar um inferno mesmo, mano. Meu Deus do céu. E aí, o que você vai fazer, velho? Vou ter que acelerar o vídeo mesmo? É, não? Então vai. Dois mil anos depois. Ô, ele atacou. Até que enfim, cara. Já tava quase dormindo aqui. E aí? Vamos usar o Curibon, né? Tchuin, Curibão, boladão. Vai, filhão. Vai, filhão. Faz o que você tem que fazer, cara. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Passei. Não atacou. Agora eu tenho que pegar o renunciado, né, velho? Tem que roubar o Red Eyes dele. Venha. Venha, renunciado. Pode vir o renunciado ou o Senju, né? Espero muito que venha. Tem seis cartas pra vir aqui que eu posso comprar. Não veio. Não veio, não veio. Mas beleza, veio outro Curibon. Não gosto porque era já pra roubar o monstro dele. Coloquei uma carta ali pra blefar, né? Mas não tem o porquê. Ele vai atacar. Se ele tiver dois monstros agora, eu consigo counterar com os dois Curibons. Mas não era legal isso. Era melhor renunciado. Mas beleza, mas beleza. Caraca, velho. A galera aqui na avenida tá boladona, velho. Ele vai querer atacar de novo. E eu vou simplesmente usar as esferas. Dos Curibons. Eu tenho duas esferas. Vai, filhão. Não vai atacar, não. Não vai atacar, não. Vai, filhão. Beleza. Aê, renunciado. Até que enfim, beleza. Bom, eu sei que ele pode ter aí a Vigilância do Campeão aqui, né? Vocês sabem que ele pode ter essa carta. Então, pode ser que eu perca essa carta aqui. Mas eu tenho três, cara. Então vamos lá. Na hora que eu usar, ele vai usar a Vigilância do Campeão. Vamos lá. Eu conheço esse deck. Eu já joguei com esse deck. Já fiz merda com esse deck. Vou fazer a Invocação Especial. Acho que ele tá esperando eu invocar o Renunciado, né? Isso vai ser foda. Vamos lá. Ele vai deixar ou ele vai invocar? Ele vai fazer agora. A Vigilância do Campeão. Usa a Vigilância. Eu sei que você tem a Vigilância. Para de segredo. Para com essa putaria. Ah, ele não vai usar a Vigilância. Ele deve estar lendo a Vigilância pra saber se faz quando a Invocação Especial. Olha lá. Não, controle, cara. Não era a Vigilância. O que ele vai fazer? Ele vai tributar o Red Eyes. Ele não tem Vigilância. Senão ele teria usado, né? Ele tributou e pegou o meu Renunciado. Beleza. Eu tenho ainda um controle pra poder... Um controle não, né? No caso, eu tenho aí ainda um Cribble pra me defender. Ele vai trazer o Red Eyes dele do cemitério. Ele deve ter outra... Ele vai usar outro controle pra tributar o meu Renunciado. Tá bom, então. Faz isso aí. Não tem problema nenhum, não. Pra pegar o meu... Tá bom? Eu tenho... Não se esqueça que eu ainda tenho aí o meu Cribble pra me defender. Vai, filhão! O cara gastou dois controle, velho. Porque agora ele deve ter achado... Ah, o cara gastou todas as cartas dele. Que deve ter sido... Pica que não sei o quê. Lembrando que eu tô lutando contra um deck de Red Eyes, cara. É um deck muito forte. Então, se você falar assim... Ah, porque ele tá no Platina. Não. Deck muito forte, cara. Não sei se ter gastado ali dois controles ali foi algo que ele... Né? Tenha sido... Inteligente. Mas... Chifre do Unicórnio. Nem lembro o que essa porra faz. 700 de ataque, death. Quando esse card for enviado o cão para o cemitério, devolva para o topo. Tá bom. Eu vou roubar o seu personagem. Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar. Venha! Cartinha, cartinha. Oh! Thunder, thunder, thundercats! Oh! Ah, moleque! Vamos lá! Vamos lá, vamos usar esse cara aqui que tá no cemitério. Vamos invocar o renunciado! Obdicação! Venha! Opa! Eita, cuzão! Ih, mano, não deu não, rapaz! Obdicação ganhou de novo! Ah, moleque! O moleque se ferrou, rapaz! Eita, renunciado de... Vamos lá para o terceiro e último duelo com o deck do passado, o deck do meta passado, o deck não sei das quantas. Ai, ai. Ei, ei. Vamos lá. Mais um. É o Chico Yon. Chico Yon! Chico Yon já era. Vamos lá, agora que a gente vai pegar. Vamos pegar contra quem? Eu não sei qual que era o deck do primeiro, tá? O primeiro lá, o... O que tava usando o Yugi. Ixi, Kaiba, velho. Kaiba. Vai vir Natura aí, quer ver? Não? Kaiba era a foto dele. Agora ele tá jogando de Yugi. Yugi, 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 Yugi. Chama aí o... Não, sou eu. Não, a primeira fase é do oponente. É que ele tava... Ele deve estar de reiniciar. Ele não reiniciou. Ele tá de Toon. Hum, o mundo Toon acho que não funciona, porque o efeito do renunciado não funciona contra o personagem do mundo Toon. Se fodeu. Que pena. Mas isso aqui não é Toon, tá? Isso aqui é uma carta... Ah, ele... Tá, entendi. Ele já veio com essa tranqueira, velho. É... Isso aqui fodeu, cara. Bom, vamos lá. Achou o counter! Um counterzinho! Vamos lá. Vamos pegar aqui agora o nosso renunciado. Mas vai fazer o quê com o meu renunciado? Nada, tá ligado? Nada. O cara veio de Toon, mano. O cara veio de Toon, fodeu. Não tem o que fazer, tá ligado? Deixar ele atacar. Infelizmente. E derrota, velho. E, cara. O cara já saiu com a carta do mundo Toon na mão, velho. Não deu nem tempo, velho. Não deu nem tempo de resposta. É uma carta... Muito roubada. Mas eu acho que ainda vou conseguir... Reversão Toon, cara. O cara já usou a reversão Toon... Pra querer atacar e beleza, né? Beleza! Venha com sua reversão, Tom. Vai lá. Venha. Venha querer acabar comigo. Que viadão bonito, hein? Aquela carta eu posso roubar. Então, tomou. Virei. Opa! Não deu. Ah, moleque! Que, infelizmente, eu não tenho nada pra poder cancelar ali o próximo ataque dele. Vamos pegar a magia do renunciado. Ah, peraí. Eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Não! Talvez sim, cara. Quer ver? Não! Deixa eu testar. Porque se eu bater com o renunciado com zero de ataque... Vou jogar esse aqui. Ele vai perder... Ele poderia perder 1.200 e cacetadas de pontos, cara. Exatamente. Ele vai perder ponto e ele não vai conseguir atacar. Não! Então, se eu pegar o monstro dele e atacar ele em modo de defesa... Ele vai tomar 1.200 de dano. Olha que legal. É exatamente isso que eu vou fazer. Não vou colocar no meu controle. Não tenho porquê. Então, vamos lá. O controle não tem efeito, né? Olha que legal. No próximo turno ele vai me bater 2.500. Cara, tudo bem. Mas eu tô tentando, pelo menos, tirar a carta dele ali. É... Fodona. Ó, 2.500... Ele não vai conseguir atacar. Se eu bater nele aqui agora, eu sofro 2.500. Ele sofreria 2.500. Eu não vou perder meu monstro. É isso mesmo. Tá, 1.200. É... Ele tomou 1.200 também. Agora... Se... O duro que ele vai me atacar, né? E aí eu vou acabar perdendo minha vida automaticamente. Hum... O que que ele vai fazer agora? Se ele ia me atacar diretamente, ele perde 500 pontos. Certo? Não sei. Certo. Só que aí eu vou perder 2.500, cara. Exatamente. Não vai dar. Se eu atacar ele direto, primeiro eu perco o meu ponto e depois ele perde o ponto dele. Então, a minha estratégia não deu muito certo, não. Que triste. É, infelizmente. Vamos só zoar? É, não tem como zoar. Não tem como zoar, já era. Perdi. Infelizmente, cara. Putz. Talvez se eu tivesse não atacado com o renunciado esperado, ele me atacar, mas também eu ia ficar com menos vida. Eu ia tomar 2 de 2.500 ou 5.000. Não tinha jogado ali. Mas dependendo como for, dá pra você fazer isso aí, entendeu? Fazer ele, tipo, tomar dano com o renunciado. Pra ele não atacar com o... O cavaleiro da... Cavaleiro não. O caveira invocado a Tum. Mas, infelizmente, meu HP foi um fato... Se eu tivesse uma outra carta que virava ele pra baixo, ainda daria 1.200 e aí ainda ficaria com 600 e ainda ia atacar. É, infelizmente não dá. Talvez se eu atacasse... Dois mil anos depois... Contra a Tum não funciona. Fudeu. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho, tá? Um abraço. É nóis. Deu empate. Terminou o empate. Eu nem sabia que tava pra fazer isso. Então vamos comemorar, então. Não! Deus, por favor, não! 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 Bom, um abraço pra vocês e até mais. Falou! 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 Falou!